Olá meu povo, estamos de volta com o Mario e Luigi e a história interna do Bowser Então no último episódio a gente ganhou a habilidade do Bowser de dar pançada no chão Que é para a gente apertar aqueles botões grandes Eu acho que a gente tem que ir para o castelo Projeto Construção K, anúncio do Monte Bowser Aqui é um atalho para o castelo do Bowser, está fechado por construção Pule e bata para abrir, vá à frente, é perigoso, não faça isso Especialmente se você é super pesado Nós irmãos Monte não temos responsabilidade em caso de injúria Então agora acho que o... Ali acho que vai para o Luigi e para o Mario Então provavelmente agora deve ter alguma coisa ai que só o Bowser possa espancar E aí 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 Ah, tá de sacanagem, né? Tava ele o apagado. Tava ele. Tava ele. Tava ele. Que dificuldade para sugar esse bicho ai E aí E aí E aí Tá tá tá, isso aqui eu já sei A gente já fez isso aqui É que é foda Eu já devo ter derrotado esses bichos Mas... Tá louco, apertei o botão Ah, filha da puta Eu vou atacar 3 vezes Mas não dá para saber Quem... Toma na cara Não dá para saber De quem eu De quem eu tirei os gatinhos Ah, foge covarde Ah, por isso que é difícil Ah, sim, mas eu ganho essas experiências Que bosta A única coisa que eu queria É saber se eles tinham aqueles gatinhos Para pegar Pior que eu tenho que ficar tentando Nada Nada E ele vai receber apoio Filha da puta Nossa... Da um luck strike Aquele caninho ali não passa Ah... Esse é o... Não Parece ser um dos gatinhos ali Mas não sei Posso estar errado É legal É legal Aqui não dá caminho para nada Ih, mas eu tenho que fazer para voltar O soco do dragão Coloroso dragão Na tua face Na tua face Eu quero ver aonde eu vou ter que apertar o botão Os caras do túnel falaram Os caras do túnel falaram do botão E eu não... Eu já deixei automaticamente configurado Então mesmo se eu encontrar um chefão agora E a tela ficar de lado para o Bowser Eu não preciso me preocupar Pior que aquele bicho Ele dizia onde dava para... Calma Ele dizia aquele... O... O bigodinho lá Eu acho que ele falava onde é que eu poderia conseguir O... Vamos direto aqui Porque aqui é o castelo do Bowser Mas ele já fez tudo que tinha que ser feito Para chegar no castelo Ah, o castelo está aqui Só quero dar uma olhada ao redor Não está meio suspeito esse aqui, ó O vento ficou balançando É, mas é legal Tipo, o Bowser Não pode passar Isso aqui é para quando o Mario e o Luigi estiverem... Jogando Jogando Mas e agora? Está no subsolo do castelo do Bowser Está no subsolo do castelo do Bowser E se o subsolo for ali no... O subsolo for ali no... O subsolo for ali onde o... Como é que fala? Onde o Mario e o Luigi podem ir Onde o Mario e o Mario... Onde o Mario e o Luigi... Ai eu vou ter que achar todo o caminho... Para cá com o Mario e o Luigi... O Mario e o Mario... É, mas... Força-o... não dá para ir por ali, tem uma ponte ali, mas está erguida eu estou achando que eu vou ter que usar o Mario e o Luigi para procurar o negócio ah, beleza, aqui já dá para eu acho que eu vi um desses botões gigantes aqui no legal, tem uma estatuazona do bowser, mas nem um soco do dragão não passa não, realmente o fogo não vai queimar ah, legal, aqui eu não posso usar o soco também só tem dois malucos na plateia ae, achei, deve abrir essa porta suponho que isso aqui deve abrir a porta para eu voltar e agora? e agora? uou, uou, o que está acontecendo aqui? a passagem para o subsolo foi bloqueada um idiota maldito fofo caverna sob construção uma nota não relatada uma estátua de fofo agora está na área do balcão ou na varanda para vê-lo siga para a sala do trono do negócio não era para cair eu acho que cair de pança não vai servir para nada aqui ah, vai haver uma saída aqui caramba inimigos novos safado ah, eu passo direto não adoro ah, eu passo direto Achei muito louco o balde, tá louco, não dá tempo de, ah para os pássaros, já tirei, Ah, ele tava com um saquinho de gelo na cabeça, ele tá resfriado, aí quando eu... Aí quando eu... Quando eu tirei o saquinho de gelo ele ficou resfriado de novo, caramba! Caramba, caiu muito, acho que ele não tem porque eu já peguei dessa área aqui. Vem, 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 vem! E agora que eu vi, esse aqui, legal, é uma armadura criada para eles, só que é um gomba agora. E agora, hein? Ai ai, só um segundo que... pronto! O microfone saiu do lugar... Ah, ele falou para a gente ir para a varanda... Caramba, não sei o que que tem aqui que eu... Tá louco, fui para o lado, nem encostei... Eu queria saber qual é o sentido do save e kit... Tá louco, nem encostei de novo... O save e kit... Porque... Se você salvou e vai desligar, você simplesmente desliga, né? Nossa, tá muito baixo o frame... Cuidado! O pão de trinco tem. O pão de trinco tem. Abreita tem. Arrasado. Com, pequena. O pão de trinco tem. O pão de trinco tem. O pão de trinco tem. O pão de trinco tem que ligar um cão de trinco. Vamos ali. Falou para ir atrás do trono Como é que eu vou para trás do trono? Essa amarela aqui é suspeita Bem, tem um caminho para cá Oh cara, que estatua boa Fale sobre, sei lá o que Hora de esmagar Ah, espere Bem aqui embaixo é onde está aquele Jogar e quebrar o É aquele caminho escriturrano Viu? Tipo, fala que o Bowser é burrão Mas ele é burro não E eu vou ter que utilizar os irmãos para ficar mais sorte Oh não Oh isso não é bom A estátua de Fawful Cara, o que? Ele é muito forte Chega a gangue no castelo Rápido E eu vou ter que ver O que? Aqui, aqui vai Alô, que eles estão conseguindo superar a força do Bowser Abra seus olhos Minions Essa aí, eu vou ter que Mas tá aí meu povo, esse é o nosso episódio de hoje Então chegamos aí no castelo do Bowser Fomos aonde Deveria ter a entrada, mas ela foi Bloqueada aí E o Bowser teve a ideia de jogar a estátua do Fawful O pessoal do castelo se juntou Pra impedir ele aí de empurrar a estátua Mas a gente vai ter que forçar a barra aí Mas a gente vai pra área da perna aí Pra poder aumentar a força aí do Bowser No próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui Tchau